Foram me chamar Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Vou numa roda de samba Juntei-me aos bombas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar A pátria não se zanga Eu nasci pra no samba e não posso parar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há? Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Juntei-me aos bombas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Terei muito o que contar Terei muito o que contar Padrinho não se zanga Eu nasci pra no samba e não posso parar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há? Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há? Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há? Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há? Salve, Tony Boni! Tchau, tchau.